É pessoal, mais uma corretora de criptomoedas no meio dessa crise de credibilidade no mercado acaba travando os saques. Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Primeiro link na descrição é da Binance, maior corretora de criptos do mundo, que ainda não quebrou. E usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo, que trabalha com várias corretoras. Tendo dito isso, então olha aqui. Corretora de criptomoedas trava-saque de clientes e culpa problema técnico. Claro, né? Ela é da FTX, também foi um problema técnico. Ela tirou o dinheiro da corretora, financiou campanhas políticas, rolou aí umas fraudezinhas. E o problema técnico é que houve mais saque do que depósito, né? Então ela quebrou. Bom, a OKX já está há 9 horas sem realizar saques e depósitos. A Exchange afirma que o motivo é a falha em empresa de serviços da nuvem, e isso em Hong Kong. A corretora de criptomoedas OKX está travando os saques dos clães desde a noite de sábado. E a Exchange afirma que o congelamento ocorre devido a uma falha técnica na Alibaba Cloud, a empresa que providencia serviços de armazenamento na nuvem para a plataforma de negociação. Bom, eu acredito que esse problema realmente tenha acontecido. Eu realmente acredito que a OKX esteja passando com um problema nos seus servidores, mas ao mesmo tempo seria interessante se eles apresentassem aí como eles vão contornar o sistema, como eles vão contornar essa situação. Infelizmente eles não tinham plano B. Até a hora de gravação desse vídeo não restabeleceu. Esse vídeo está sendo postado, está sendo gravado uma hora e meia antes de ser publicado. Até a hora de gravação desse vídeo o saque ainda estava travado na OKX, tá? Então, a gente sabe que Hong Kong e China estão passando por um problema terrível. Lá, diversos protestos estão rolando aí pelo país. Isso não está aparecendo na grande mídia, e quando aparece é de uma forma bem sucinta, porque a gente sabe que existe uma conexão entre o possível futuro governo brasileiro e o governo que acontece lá na China. Então, certas informações é melhor não ficar falando muito. Você sabe também que a mídia também apoia, acaba apoiando até certo ponto, certos regimes. E uma forma de apoio não é você falar, ah, eu apoio aquilo, mas é quando acontece algo ruim você não falar a respeito. Essa é uma forma de apoio. Então, lá na China, eles estão fazendo um lockdown bem mais forte do que aconteceu em períodos anteriores. Então, a China está usando isso daí para reprimir a população. Então, o sistema de coleta de lixo em muitos lugares foi paralisado. Tem pilhas e pilhas gigantescas de lixo. Em determinados momentos, agentes governamentais chegaram a soldar portas de prédio para as pessoas não saírem. Ué, Marcos, mas e como essas pessoas vão comprar comida? Vão conseguir comida se a porta está soldada? Entendeu? Eles foram soldados lá dentro para morrer. Entendeu? Ah, não, mas eu não acredito. Bom, se você não acredita, aí já é uma outra história. Aí, talvez seja, é melhor você cancelar a inscrição desse canal aqui, porque se você está me assistindo para não acreditar no que eu falo, talvez seja para você dar risada, né? Acontece. Então, assim, o país lá está passando por uma crise, o servidor fica lá, então existe a possibilidade de realmente eles estarem passando por problemas em relação a isso. Só que a grande questão é, o mercado como um todo está em uma grande crise de confiabilidade. Gente, a FTX quebrou. A FTX sumiu. E está todo mundo ao mesmo tempo batendo lá na Binance. Binance não tem dinheiro, Binance não tem dinheiro. Sacando, 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 sacando. E falando, e notícia, e... Não estou falando que a Binance é santa e que ela não vai quebrar não. Pode ser que quebre, né? Mas até o momento não quebrou. Até o momento não quebrou. Mas... Ok, extravou sacos. E isso, principalmente nesse momento, é algo muito ruim. É algo triste. É algo que assusta o mercado diante da crise que estamos passando agora. O Sizi continua rebatendo aí. Ele está numa espécie de jornada nos portais de notícia falando a respeito, né? Isso por quê? Falando a respeito da prova de reserva da corretora. Isso por quê? A empresa que faz auditoria abandonou a Binance. Mas não abandonou só a Binance. Ela decidiu parar de trabalhar com o nicho de criptomoedas. Que foi a Amazars. Então, ela trabalhava com a Crypto.com, com a Coolcoin e com a Binance. Então, ela decidiu parar de trabalhar com isso. Talvez porque tenha chegado à conclusão de que certas coisas ela realmente não tem como validar. Igual, falaram assim, existe a possibilidade de que as empresas peguem o dinheiro emprestado, coloquem na carteira e, então, por conta disso, não tem como provar que ela realmente tem aquele dinheiro. Por quê? Porque passa o período de auditoria e ela devolve o dinheiro para quem ela pegou emprestado. E, realmente, isso faz sentido. E essa prova de reserva que a Binance está fazendo, você pode entrar lá no CoinMarketCap, ó, você vem aqui em Exchanges, vem aqui, ó, nessa prova de reserva que a Binance está fazendo, você pode clicar na carteira e ver o saldo certinho, realmente não vai resolver o problema. Não vai, assim, falar, nossa, tá resolvido a partir de agora, temos 100% de certeza que tá tudo resolvido. Claro que não, é óbvio que não. E a Binance também não disse que isso daí resolveria tudo. Digamos que é apenas mais uma camada, né, mais uma camada que temos aí para tentar identificar a possibilidade de uma empresa ser idônea ou não. Ter, é, uma, ter a reserva que realmente afirma ou não. Daí, você olha para a lista de empresas e você vê assim, ah, beleza, a Binance tem, a Coinbase tem, a Kraken não tem, o Coin tem, por que a Bitstamp não mandou? Será que ela ainda está reunindo as carteiras, enfim, ela vai mandar a Gate? Ah, a Binance norte-americana, por que ela não mandou? Então, assim, isso não resolve nada, mas, digamos que é uma prova, é uma camada extra. Olha a OKEx aqui, a OKEx mandou a prova de participação dela. Então, a gente não tem como saber exatamente o que está acontecendo em relação à OKEx, tá? Por que? Nesse exato momento, pode ser que ela realmente tenha problema em seu servidor, que fique lá em Hong Kong. Mas pode ser também que ela esteja insolvente, esteja só colocando uma desculpa aí para ganhar mais tempo. Afinal, todas as corretoras e todas as empresas que deram pau, infelizmente, nenhuma delas acabou sendo sincera. Elas simplesmente chegaram lá, inventaram uma desculpa e depois disse que a gente foi ver que era mentira ou não. Mas espero que até a hora de postagem desse vídeo aqui a coisa tenha se normalizado. Dê uma conferida. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Obrigado por ter assistido e até mais.